Uma publicação no Twitter feita pela série Demolidor, que chega a sua terceira temporada neste mês de outubro, tem rendido brincadeiras bem-humoradas de torcedores corintianos ao longo desta sexta-feira. Tudo por conta da escrita de um livro bíblico, bastante semelhante ao nome do Timão. Ao responder um fã na rede social, a série fez menção ao versículo situado em 1 Corinthians 15 e 58 em português. 1 Corinthians, não demorou muito tempo para que os corintians mais entusiastas do diabo de Yuskitchin levassem o poste na zoeira. Mais um pro bando de loucos, escreveu um seguidor alvinegro. Vai Corinthians, emendo um segundo. Corintiano ou não, Matt Murdock, personagem fictício, volta a estrelar Demolidor. A terceira temporada estreia em 19 de outubro. As duas últimas estão disponíveis na Netflix. Bem-vindo ao hospício Matt Murdock. A 5 de outubro. É a fl�steira. A 3 de outubro. A 3 de outubro. Obrigado.